Dez anos da revista Quem, eu estou aqui com o Di Cesar, queridíssimo. Ui, adoro meu bem, babado. Di, conta pra mim, eu sou fã da Jimmy Keir. Arrasou. Cadê a Jimmy Keir? Onde eu encontro ela? A Jimmy Keir tá numa mala amarrada lá em casa. Na verdade a Jimmy Keir é à noite, nas boates de LS pelo Brasil. Geralmente sexta, sábado e domingo, que a Jimmy Keir trabalha pra shows na noitada, né? E de dia eu tô me jogando com maquiagem, com eventos, publicidade. E tô me jogando com TV também agora, fazendo umas reportagens como você, pro programa da Eliana no SBT. Legal. E me fala uma coisa, já que você faz maquiagem, dá umas dicas aí das maquiagens dos makes que você acha que vão pegar nesse verão. Nesse verão vai pegar muito você fazer uma maquiagem mais clara e no cantinho dos olhos, aqui pra abrir o olho, é um ponto de luz e muito marrons com laranja, marrons com dourado, tá? Você tem o olho juntinho, então você aqui mais pretinho, aqui mais claro, pra aumentar os seus olhos e abrir teu olho, abrir teu olhar. Aquele olhar assim, ó. Se você põe muito escurinho, você fica com o olho magoadinho. Então, abriga o olhar. Se você carrega muito nos olhos, deixa a boca mais nude, mais natural. Se você faz o olho mais claro, faz uma boca mais forte. Agora vai entrar muito violeta, ameixa, roxo, vermelhão. Então, pro inverno ou a noite, as cores de batom mais forte, entendeu? Ou o olho mais exagerado, o olhar mais vibrante. Anotou o arraso, então, na maquiagem no verão. Obrigada. Obrigada a você, beijo grande.